Put your head on my shoulder Hold me in your arms, baby Olá a todos e sejam muito bem vindos de volta aqui ao canal Se és novo por aqui, olá, o meu nome é Daniela E junta-te à festa porque eu hoje estou super animada E eu acabei agora mesmo de filmar este look E quando peguei no telemóvel deparei-me que chegámos aos 200 subscritores aqui no canal E estou com um sorriso enorme na cara porque nós este mês conseguimos duplicar o número de subscritores E tudo graças a vocês, porque se vocês não partilhassem, não deixassem de vosso gosto, não subscrevessem Isto nunca seria possível E eu estou a fazer isto mesmo porque eu gosto, eu gosto de partilhar, eu gosto de dar as minhas dicas Eu acho que, não sei, hoje em dia é uma coisa diferente e eu tenho adorado Tem sido o meu espaço para relaxar, para fugir um bocadinho assim ao stress dos exames E esta maluquice toda que o mundo está a ter em 2020 E por isso, um grande obrigada do fundo de coração A toda a gente que subscreveu, que partilhou, que deixou um gosto Que me seguiu pelas redes sociais A sério, muito obrigada E não se esqueça de ser tão sério por aqui, subscreve Ajuda-vos a crescer o canal Segue-me pelo Insta porque este vídeo, novamente, vocês se escolheram pelo Insta E foi daquelas lutas, daquelas remidas Eu nem sei falar português E para começar o vídeo, nada melhor do que vos mostrar então O que é que foi que eu comprei na Maki Beauty Já me aproximei um bocadinho E acreditem que vocês por aqui não vão perceber como é que correu o vídeo pelo look Têm mesmo que ver o vídeo para perceber Porque há aqui uns ups and downs Tipo... Like no other Acreditem em mim Hello, daqui é a Daniela do Futuro Então eu estava já a editar o vídeo E não é o mesmo dia, mas são umas quantas horas mais tarde E eu comecei a ouvir a parte do haul e a sistema Porque só se houve o senhor a cortar a relva Por isso, aqui estou eu, novamente, a gravar a pressão do haul Vamos então diretamente a isto Eu vou-vos mostrar primeiro dois produtinhos que eu comprei no Continente Sendo que um deles está neste vídeo Que é esta esponjinha da Real Techniques E eu há tempo que queria comprar esta aqui da Real Techniques Estava em promoção no Continente E por isso usei-a no vídeo de hoje Para testar Lá digo-vos vale a pena ou não Também no Continente Comprei este blush da W7 Porque às vezes aparece uma banquinha no Continente da W7 E vocês sabem que eu adoro o meu Candy Blush na cor Galactic Que é uma cor um bocadinho mais pêssego E eu vi lá este, que é o Angel Dust Que é bem cor de rosinha Que eu também gosto muito de ver em mim estes tons Já sei que gosto da fórmula dele Porque é só uma questão de gostar do tom E este aqui até era o único que tinha lá Ele custou 2€ Por isso não há como ir lá com este blush Ainda na onda dos blushes Mas agora já na Make Beauty Eu comprei este blush que é da Milani Que é na cor Dolce Pink Que supostamente eu vi imensos vídeos Em imensos canais de pessoas que diziam Que este aqui seria o excelente do Pronars Orgasm É um blush intenso E eu também testei Eu testei muitos produtos Muitos blushes no vídeo de hoje Acreditem Eu testei tipo diferentes coisas Em diferentes lados da cara Por isso este está no vídeo de hoje Se quiserem saber o que é que eu penso dele Ainda no que toca a rosto Comprei esta paleta da XX Revolution Que é um trio E esta aqui é na cor Gravitate Que eu achei que fosse a mais adequada Para o meu rosto Muito provavelmente E eu testei os 3 O iluminador eu testei só um swatch na mão Mas o bronzer e o blush Eu testei no rosto mesmo E também têm lá a minha opinião mais sincera Relativamente a esta paleta E para além desta paleta Eu comprei uma outra De rosto Que é esta aqui da W7 Que é Bronze Brilliance Ela traz 3 iluminadores Sendo que estes dois Eu provavelmente este aqui vou usar Por exemplo como topper De blush E este é um bronzer Eu usei este bronzer e este iluminador Também no vídeo de hoje Por isso se quiserem saber Qual das duas é que vale mais a pena Porque uma custa tipo 15 ou 16€ E a outra custa 3 Continuando nisto de rosto Eu mandei vir para além Daquela paleta da XX Revolution Mandei vir a base Porque eu já ouvi dizer maravilhas dela E como eu gosto muito A minha Conceiling Define Decidi testar XX Revolution É uma nova marca da Makeup Revolution Que já tem imensas Não é? E esta aqui é a versão Glowy Há uma cor tampa preta Que é a versão Matte E eu mandei vir no mesmo tom Que eu uso no Conceiling Define Que é exatamente a mesma cor E também testei-a hoje em vídeo Outra base que eu comprei Foi esta aqui Da W7 Que é a Ultimate Cover Up Que supostamente isto aqui Até cobre tatuagens É tipo reboco autêntico Não testei no vídeo de hoje Vai ficar para um vídeo futuro Por isso já sabem Se inscrevam-me E ative o sininho das notificações Para saberem quando é que vai sair este vídeo Esta é uma base de 3€ E supostamente é tipo reboco total Por exemplo Pessoas que possam ter mais acne Ou com mais imperfeições na pele Que queiram tapar bem Provavelmente esta vai ser o vosso tipo de base Eu vou testá-la Não se preocupem E vou usar a minha mais sincera opinião Num dos futuros vídeos E por último No que toca a rosto Comprei 2 setting sprays Comprei este aqui Que é da Wet n Wild Que é o Natural Finish Eu tenho andado a ouvir maravilhos Deste setting spray Já para aí há um ano Para ser sincera E dizem que ele é tipo Muito semelhante ao Mac Fix Plus Então eu decidi comprar Porque o de coco estava esgotado Se não era o de coco que eu ia comprar E comprei também Este aqui da W7 Que é o Ready Set Glow Na versão Gold E eu ainda não sabia o que pensar Honestamente Eu testei o vídeo E vou ser sincera Eu não sei Se ele fez alguma coisa A maquilhagem Se foi a maquilhagem Que estava um bocadinho Mal aplicada na zona da boca Ele deixa a pele brilhante Mas não fica por muito tempo Eu ainda não sei Eu vou ter que testar isto Noutro vídeo Eu o testei no vídeo de hoje Mas não sei bem E eu vou ter que o testar Durante o dia Assim para vos dar Uma review mais honesta Passando diretamente Para lábios Um deles eu estou a usar agora Que é este batom em barra Que é da Belle Que é na cor 02 Biscuit Que é um shiny lipstick Que é basicamente Um batom mais hidratante Que outra coisa Ele é completamente transparente Tem uns gelitas cor de rosa E eu gosto muito De este tipo de batons Agora no verão Hidratantes e com brilho Por isso Por 1,90€ Que foi o que ele me gostou É ótimo E depois Testem no vídeo de hoje Este aqui Da Makeup Revolution Que é o Sheer Brilliant E ai Brilliant Eu não me estou a enganar A dizer, acreditem E é o Sheer Brunch 123 Da Makeup Revolution Também testei no vídeo de hoje Por isso se estiverem interessados Um batom que está A 1,60€ Na maquilhagem E no que toca a rosto É isto E vamos passar agora Diretamente Para pestanas Barra sobrancelhas Primeiro Eu comprei este aqui Que é o Natural Lash Mascara Que é da marca Constance Carol Que eu nunca tinha ouvido falar Que é uma marca britânica Ou inglesa Como preferirem E supostamente É um 2 em 1 É um gel para as sobrancelhas Ou uma máscara de pestanas Transparente Que supostamente É para nós conseguimos Manter a curvatura das pestanas Ao longo do dia Sem termos que aplicar Máscara com cor Quem quiser uma coisa Que é mesmo isto Que se chama Natural Lash É mesmo isto Uma coisa natural E eu testei Nas minhas sobrancelhas Hoje E no que toca a máscara de pestanas Testei a famosa Iconista Da Catrice Esta é a versão waterproof Eu tenho opiniões fortes Relativamente a esta máscara de pestanas Para vos serem muito honestas Por isso Não vos vou dar spoiler As usual Por último Mas não menos importante Eu mandei vir 4 paletas de sombras de olhos Vocês viram A Daniela Gastaste muito dinheirão Não Acreditem Tudo o que está aqui Estava em promoção A 40, 50, 60% de desconto Foi tipo incrível A MAC Beauty Também com soldos muito bons E eu Para começar As paletas são super baratas em si Eu mandei vir As 3 paletas Bare All Da W7 Que são assim A imitar as da Ruda Eu tenho exatamente Essa aqui Da da Ruda E são mesmo muito semelhantes Não testei-a Não está no vídeo de hoje Hoje eu testei Uma da Makeup Revolution Se quiserem ver Então já sabem Porque as outras duas Vieram completamente partidas E eu já recebi Entretanto feedback Da MAC Beauty E já me vou mandar As outras duas paletinhas De volta Graças a Deus Que assim posso testá-las Em vídeo para vocês Por isso Tenho esta As outras duas Ainda estão a caminho E além disso Mandei vir esta paleta Que é a W7 Total Eclipse Eu não estou a fazer swatches De nada Porque vai estar Nos vídeos As respectivas paletas Não é? Quando eu as testar E esta aqui Supostamente é uma dupe Para a paleta da Ruda Da Mercury Retro Break Que eu tenho Já foi testada aqui No canal Eu vou deixar aqui em cima E vocês já veem Eu sou completamente apaixonada Por esta paleta É tipo incrível Tem uns tons super únicos E esta aqui Supostamente é uma dupe E eu quero testar em vídeo Para ver se é dupe Se vale a pena Se não vale No vídeo de hoje Podem vir alguns destes produtinhos Que eu já vos fui dizendo Nem mais alguns Que eu já tinha aqui Guardados há algum tempo Que também já está Num hall Que eu fiz aqui no canal E então Sem mais demoras Para não terem que estar A levar com a minha cara Cheia de sono Vamos passar à pressão Em que eu teste estes produtos Vamos passar já então A nossa pressão de maquilhagem Tendo em conta Que neste pequeno hall Eu não mandei vir Numa primer Eu vou usar uma Que já mandei vir Num hall anterior Que eu vou deixar aqui o link Se quiserem ver Que foi um dos meus maiores Halls de maquilhagem de sempre E então Eu mandei vir Nesse mesmo hall Também da Maki Beauty Este primer aqui Que é de W7 novamente E chama-se então A Princess Potion E é um booster E primer de complexion E basicamente Dizem aqui Até que ele pode ser usado Apenas por si só Ou seja Sem ser usado Por baixo de maquilhagem Por isso Vamos lá ver Se ele faz alguma coisa Se não faz Estou curiosa Um cor de rosinha Não sei bem Frutado Mas Não sei bem Que cheiro é este Para ser honesta Mas cheiro é bem Eu gosto É assim E ele deixa a pele Super brilhante Isso aí deixa Fica um glow Muito bonito na pele E parece que fica Super macia Como se tivesse Não sei Neste hall então Temos duas bases De maquilhagem Esta da W7 E esta aqui Da XX Revolution Que é uma nova marca Então da Makeup Revolution Então hoje Vou usar estes produtinhos Da XX Revolution Ou seja A base E esta paleta de rosto E vou deixar então Pelo menos Esta base Para outro vídeo Por isso Já sabem Subscrevam Ativem o sininho Das notícias que vocês Para saberem Quando é que vai sair Este vídeo E sigam-me Tudo isto Já sabem Que eu vou vos avisar Por lá Assim sendo Vamos então Com esta base Da XX Revolution A minha É na cor FX5 Se vocês já têm Aconcilia de Fine É normal É basicamente Os mesmos tons Só que tenho agora Um X Ah Isto aqui Isto aqui E eu juro As espinhas aparecem Nos sítios mais absurdos Sempre Se vocês não viram Novamente O meu vídeo De truques E segredos De beleza Eu vou deixar aqui Basicamente Eu estou a usar Um daqueles patches Lá está Para as espinhas Porque eu uso aqui Uma espinha Tipo enorme E estava a magoar E eu nem consigo tocar Então Isto é para prevenir Que eu faço às negras E aqui temos A base Eu vou ser sincera Oh Eu tenho-vos a dizer Ultimamente eu ando Com um azar Daqueles No que toca ao shipping Já me vieram Aquela paletinha Da Joê Da Beauty Partida Agora vieram Duas paletas Da W7 Partidas Que se não viram Eu disse pelo Instagram Mas eu vou deixar Uma foto De como elas chegaram E agora já vejam Veio toda rachada Pá Eu juro Eu ando com Tudo menos sorte Nisto do chico Mas pronto Foi só mesmo aqui Um bocadinho Na parte fora da tampa A base Vem assim Com esta embalagem Tipo vidro fosco Eu adoro Super super bonita E eu comprei Esta aqui Que é a tapa cor de rosa Que deixa um aspecto luminoso Também havia a tampa preta Que era um aspecto mais matte Mas como eu tenho a pele mais seca E eu gosto sempre De um aspecto mais glowing Optei então por comprar esta E para aplicar a base O pincel De um dos lados Deste lado Do meu lado direito Do vosso lado esquerdo Eu vou usar o pincel E do lado esquerdo Vou usar uma esponja Também nova Que eu comprei no Continente Porque a Real Techniques No Continente Estava em promoção Que é a Miracle Complexion Sponge Que dizem que é incrível E há pessoas que dizem Que até é melhor que a Beauty Blender Eu nunca experimentei a Beauty Blender Isto vai estar complicado Por isso Vou experimentar esta Eu vou só passá-la por água Primeiro Como sempre E já volto Ok A esponja cresceu Imenso E está Não nos contou Disse que eu gostava Que elas andassem lá para o outro É isto que eu me refiro Quando uma esponja faz isto Quer dizer que é fofa E que vai ser ótima Para Oh Super macia E cresceu imenso Só isso é um excelente sinal Já que temos então A esponjinha pronta Para ser usada Vamos a isto Vou colocar aqui Um pampzinho Na mão E vou fazer assim Pontinhos Por toda a cara Para ficar o mais uniforme possível Vou começar Este lado então Com o pincel Que é da Wet n Wild Posso vos dizer já Que cobertura É algo que não falta A esta base Ela tem assim Um cheiro de doce também E agora Vou com o lado Com a esponja Uma coisa que vos posso dizer já É que o lado com o pincel Ficou com mais cobertura Do que o lado com a esponja Sendo que a esponja Não agarrou quase produto nenhum Por isso Temos então A base aplicada E deixem-me que vos diga Ela deixou-me um aspecto Super super glowy É assim Pode ter sido um conjunto De ação da base E da primer Eu vou ter que continuar A testar para perceber Mas uma coisa Que eu tenho a certeza Que já sei É que a melhor forma De aplicar esta base Para termos mais cobertura É com um pincel Sem dúvida E a esponjinha Vai ajudar A apagar as linhas Corretor Eu não tenho nada de novo Por isso O que eu vou usar É o meu da Joué Que vocês sabem Que eu estou completamente Apaixonada por ele Com o nosso corretor aplicado Vamos passar então Para o pó Novamente No que toca a pó Eu também não tenho Nada de novo Por isso Eu vou usar o meu Usual Encrusted Da L'Oreal Infallible Como vocês já sabem Eu gosto sempre de colocar Um bocadinho de spray Por isso assentar o pó Que é para tirar A aparência de pó Eu vou então Com o meu Photofocus Finish Natural Finish Setting Spray Que é da Wet n Wild E eu ando para testar Esta coisa maravilhosa Há imenso tempo Que já ouvi maravilhas dele Por isso Veja só então Para já não vos posso Ter nada acerca dele Continuando então Com a XX Revolution Eu mando em vir Esta paleta aqui Que é mesmo linda Estou super ansiosa Por experimentar Basicamente traz então Um bronzer Este tipo de blush Que é bastante luminoso Que eu adoro Parece o meu daqui Que eu gosto E um iluminador Vou assim com este pincel E vamos rezar Para que não seja Eu vou só mesmo dar Assim Eu acho que isto vai ser Super comigo mental E eu acho que isto vai ser Muito escuro para mim Ele é um tom Bem quente Não dá para fazer contorno Isto é definitivamente Bronzer Bronzer Porque ele tem um subtom Bem vermelho Ok Vou só aqui apagar a luz Para ver se consigo mostrar melhor O efeito do bronzer Ok Com a luz apagada Como podem ver Ele esfuma bem Não deixa assim Grandes marcas Eu até gosto Mas eu gosto mais De bronzers Que são um bocadinho Mais clarinhos E eu posso ir construindo E o caso deste bronzer É o oposto Ou seja Ele é super pigmentado Ou seja Ao mínimo toque Se eu colocar muito na bechecha Fica assim com um aspecto Um bocadinho duvidoso O que eu vou fazer É ver se consigo solucionar Um bocadinho este bronzer Vou usar então Este da paleta da W7 Já limpei o pincel Um bocadinho Ok Também é um tom bastante quente Prefiro um milhão de vezes Que o da W7 Ele esfuma Incrivelmente bem E tem um E depois tipo não fica Eu acho que este bronzer Da XX Revolution Agarrou muito A minha textura E esta W7 Eu estou extremamente bronzeada Mas pronto Uma pessoa está a testar Primeiras impressões Mas Já Este bronzer sim O da paleta da XX Revolution É um não Continuando então No que toca a blush Vou usar O blush Da Milani E vou com um pincel assim Fofinho Uau Kickback nisto É real É sim Eu gosto de um blush Luminoso Estão a ver este blush Tipo parece Vamos tentar com o de XX Revolution Na outra Vamos fechar Recem por mim Isto não está fácil A câmera não está a apanhar Mas eu não estou a perceber Ok Vamos fechar Blush E vamos manter os blushes Luns de mim No que toca a iluminador Então Eu acho que vou mesmo Com esta aqui Da paleta da W7 Para ver se alegramos O dia Ai sim Tipo este lado Nem precisava de iluminador De de nem conta Mas pronto Ele é assim Meio champanhe Não é muito dourado Nem Obviamente que dá para vê-lo Tipo De longe Gosto Olhem Esta paleta vale bem a pena Não comprei a da XX Revolution Que é mais cara Esta só custa 3€ E tem duas cores Pelo menos No site da Maki Beauty Eu recomendo esta E agora Que eu pareço Uma bola discoteca Vamos passar diretamente Para os olhos Então No que toca aos olhos Já que estamos numa De Revolution Isto ia ser um vídeo De W7 E passou um vídeo De W7 Com Revolution Eu vou testar Esta paleta aqui Da Revolution Com a Sophie X Que eu já comprei Há imenso tempo atrás Acho que até foi Também está Aqui no meu haul Que eu fiz algum tempo Foi na Wells Porquê? Porque se vocês Não viram nos meus stories Então As minhas lindas paletas Que eu mandei Vida da W7 Que são as 3 Bare Holly Vou deixar aqui Uma foto delas Eu estava super entusiasmada Porque elas me fazem Lembrar imenso As da Ruda Só um tipo imitação Basicamente E só esta aqui É que não veio partida E vamos então Sem mais demoras Daí vim Nesta paleta Ora bem Temos aqui uns dourados E eu acho que vou fazer Um look neutro Com castanhos E então Vamos começar Com uma corzinha Transição E vou começar Com esta aqui Que é assim Uma cor bem neutra E vou começar assim Com um pincel de esfumar Fofo Mas não muito grande Com essa mesma cor Vai super bem Com o meu tom de pele E eu agora vou querer Escurcer um bocadinho mais E para isso Vou com esta cor aqui Que já é um castanho Um bocadinho mais forte E um bocadinho mais quente Também Vou com o mesmo pincel E tudo E vou começar A assentar No côncavo Por todo Eu estou só A assentar a sombra E agora que temos Este olho bem castanhinho Vou fazer o mesmo Ao outro olho Ok Temos então Os dois olhos castanhinhos E como veem Ficou super bem esfumado Não se nota marcas nenhum Mas estou mesmo feliz Com estas cores Assim bem neutras Por isso Vamos continuar E agora Vou usar este castanho Que é um castanho Assim com sopa Um bocadinho de quente E vou então Com este mais pequenino Que já é de um kit Super antigo Que eu comprei no ebay E vou então Com a cor castanho Tenho bastante kickback Mas a mim não me faz diferença Se tenho ou não kickback Porque depois limpa-se Não é? E vou só aplicar No canto mais externo Não vou muito para dentro Ou seja Só mesmo até aqui Total Deve as batidinhas Que é para assentar o pigmento E agora Vou muito levezinho mesmo E muito devagarinho Começar a esfumar Este aqui é o resultado Para este olho Um esfumado bem simples Só com tons castanhos E neutros E se vocês repararem Ficou mesmo bem esfumado E tenho certeza que estas sombras São super fáceis de trabalhar São bem pigmentadas E esfumam tipo a um toque Vocês estão a ver Vou fazer exatamente o mesmo Ao outro olho E volto já já Não podia recomendar mais Honestamente Se querem uma boa paleta Que tem imensas cores Desde neutros A cores mesmo Makeup Revolution Com Sophie X São as melhores Das melhores Sombras que já testei Agora então Para terminarmos este look Eu vou com este dourado Que eu já vos tinha dito Que estava super ansiosa por ir E vou colocá-lo então Aqui até ao meio Da minha pálpebra móvel Que é só lindo E eu vou aplicar mesmo Com o dedo Que é mais fácil Esta sombra Parece uma sombra Em creme De tão Eu nem sei explicar Ela parece tipo Manteiga autêntica Parece que derrete Ao toque Olhem Esta paleta Deixou-me completamente Uau Para continuarmos então Nesta onda de coisas baratas O que eu vou usar É um Clear Gel E eu vou só passar mesmo Assim pelas sobrancelhas A ver se elas fixam Vou ter que esperar para ver Porque para já Eu não sinto nada Nem sinto que fixou Sobrancelhas Nem que nada Elas até parecem Um bocadinho úmidas Mas Daqui a um bocadinho Já vos dou o feedback final Falta-nos apenas A nossa máscara de pestanas Lábios E Tenho ainda Um outro setting spray Que eu tenho medo Que me vá estragar Mas também é assim Com este blush Tenho aqui outro setting spray Para testar Então E vamos começar Com a máscara de pestanas Que já é Mais do que conhecida Aqui na internet E eu finalmente decidi testá-la Que é então A da Catrice Iconista Esta aqui se eu não me engano É à prova de água É Vou então com o meu Corvex da Primark Que eu estou ansiosamente A precisar de um novo Uh Pequenininha A escova Vamos lá isto Isto é a minha cara de felicidade Isto é uma camada Da máscara de pestanas Temos um novo favorito Aliás Temos dois novos favoritos Yeee Vocês sabem Aquelas crianças Quando comem muito açúcar E começam tipo E sou eu Que pus agora Esta máscara de pestanas Estava a ter se mirar E correr para ir fora E dizer Pessoal Encontrei uma máscara de pestanas Incrível Uh Eu devia ter posto Settings spray Antes da máscara de pestanas Ok Vamos deixar isto secar bem Porque ela é à prova de água Não é Vamos passar aos lábios Eu vou com o toalhete Tirar Este resíduo E no que toca A lábios Eu tenho aqui Dois produtinhos Tenho então Este aqui Que é da Belle Na cor 02 Biscuit Dos Shiny Lips Estico que é basicamente Um Um batom Tipo Que não vai ter cor Até posso aplicar Para vocês verem Só deixa assim Um toquezinho de rosa Com brilho Para o dia a dia É isto que eu gosto De usar muitas vezes Ok O batom que eu tenho aqui Também é o Sheer E é da Makeup Revolution E é o Sheer Brilliant Brilliant? Brilliant? Não é Brilliant Sheer Brilliant Na cor Sheer Branch 123 Brilliant Ok Este batom É daquelas coisas muito boas Porque ele também é Se vocês aplicarem Uma camada muito levezinha Ele vai ser Tal como este batom Aqui em barra Vai ser Sheer Ou seja Sem cor No entanto Eu apliquei Duas ou três camadinhas E ele ficou Já bastante mais opaco Sempre com brilho Ou seja Vocês podem aplicá-lo Tipo Sheer Ou seja Só mesmo Para ficar com brilho Podem aplicá-lo Por cima Por exemplo Um lápis Só de lábios E isto Para dar um bocado de brilho Por cima de um batom Em barra mate Ou só por si só Este é daqueles Batões líquidos Que eu gosto Eu gosto de ver agora Um lábio brilhante E vamos agora Ao nosso produtinho final Eu estou-me a rir Porque eu acho Que está a correr bem mal E eu tive a deitar Este spray na minha mãe Para testar E este aqui É o W7 Ready Set Go Glow Glow Em gold Que é um Illuminating Setting Spray E Vocês Eu vou deixá-lo aqui Tipo Se não mexerem Ele parece que não tem nada Parece tipo Clear Eu vou deixar aqui um vídeo Vou para vos mostrar No entanto Quando o agitam Ele fica assim Tipo todo dourado E eu quando deitei isto Na mão da minha mãe Ela disse que não Mas eu via lá Pequenos glitters Pega que acabou de me tirar Da minha maquiagem De toda esta zona E já Este Setting Spray Não Para o corpo Se calhar Para dar um bocado de brilho Este foi então O nosso vídeo de hoje Como podem ver Foi uma mistura De incríveis Com desastres Nomeadamente Para mim Desastres Foi Esprez Set Go Outra coisa Que não vale a pena Se todo Eu ainda não testei bem Os blushes da Milani Este é o primeiro E acho que é A mesmo da cor E não sei se isto tem Um overspray Dourado Não sei mesmo Mas olhem Eu não gostei Nada deste blush Dizem que é uma imitação Do Nars Orgasm E se é Eu não quero este blush Ainda na onda dos blush Bronzers e iluminadores A paleta da XX Revolution Este blush Isto aqui deve ser até um iluminador Porque isto para mim De blush nada tem O bronzer Eu já sabia que ele ia ser um bocado escuro Mas honestamente As cores que eles tinham lá disponíveis Não eram grande coisa Acho que não Vale a pena Tendo em conta o que Tendo em conta A paleta da W7 Esta aqui E este bronzer Esfumou Tipo Maravilha Ficou super bem E eles têm uma cor ainda mais escura E o iluminador também gostei muito E eu gostei mais do iluminador Daquela paleta Mas tendo em conta A diferença de preços Eu comprava esta da W7 Ela custa 3€ Eu preferi um milhão de vezes Aquela Passando agora A uma categoria De mais ou menos Vá Este brow setter Este gel Eu agora que passo a mão Elas estão bem fixas Só que não fica assim Um hold super forte Eu acho que elas ao longo do dia Iam se conseguir mexer Mas fica bastante natural Que é exatamente o que aqui diz Que era para um look natural No que toca à primer Ainda não posso dizer Grande coisa sobre ela Mas o que é facto É que deixou uma pele Super lisinha E deixou-a brilhante No entanto Eu não sei Também poderá ter sido Por exemplo A primer Que está a causar isto aqui Em torno da minha boca Por isso não vou ter que usar Feedback dela Vou ter que usar com bases Que eu já saiba Como é que funcionam Mas eu gostei Relativamente à base Da XX Revolution Eu gostei imenso Do acabamento Ou seja Bastante luminoso Eu adoro acabamento luminoso Somente no meu tipo de pele Ela não se agarrou Às texturas E tem uma cobertura excelente É uma cobertura muito boa Que se aplicarem com pincel Ainda melhor vai ser a cobertura Por isso Gostei imenso De começar a cortar a relva Aqui no prédio Por isso peço desculpa Se começarem a ouvir Alguém a cortar a relva Uma coisa que eu também Ainda não sei Mas que eu gostei De como ficou Não fez o mesmo Que aquele Setting Spray Glow É este aqui Da Wet n Wild Natural Finish Setting Spray Gostei imenso do cheiro E eu acho que ele ajudou A fixar um bocadinho A maquilhagem Por isso Por 5€ Eu adquiri este produto E agora Vamos aos meus favoritos Desde primeiras impressões Que são então Estes batões Este aqui dá para usar De diferentes formas A cor é bastante natural É sim um castanhado E este aqui é o mesmo batom Em barra cheiro Ou seja Ele não vai ter cor nenhuma É mesmo só assim Para dar um glow A paleta Gente Quem quiser adquirir Uma paleta Para começar Eu não podia recomendar mais A Makeup Revolution Com a Sophie X Já os iluminadores São a minha paleta favorita De iluminadores Vocês já sabem Que eu estou farta De falar dessa paleta Por aqui E esta aqui Tem tons neutros Tem cores Tem mates Tem shimmers Olhem A sério Vale muito a pena E por último O meu favorito Deste vídeo inteiro É então A máscara de pestanas Iconista Da Catrice Isto não deixa um pestanão Isto faz um pestanão E deixa E alonga E gente Eu viciei Acreditem Quando eu vos digo Que eu vou comprar Pem umas 2 ou 3 destas Porque é um produto Que está sempre esgotado Em todo lado Por isso Quem quer uma boa Máscara de pestanas Iconista Da Catrice Super barata E muito boa Acreditem Fica uma pestana Tipo Top E este então É um feedback Relativamente a estes produtinhos As minhas primeiras impressões Do que eu acho Que vale a pena Ou que não vale a pena Como sempre Alguma coisa É só deixarem nos comentários Que eu tento vos dar o feedback O mais rapidamente possível Ah Uma coisa que eu me esqueci A esponja A esponja A esponja do Real Techniques Gente É a melhor esponja Que eu já experimentei Não podia recomendar mais Se há coisa que vale a pena É esta esponja Trust me Por isso Este é o meu feedback De estes produtinhos Já sabem que eu deixo o link De tudo na caixa de descrição Não se esqueçam De subscrever ao canal E eu estou neste momento A gravar o vídeo E eu recebi a notificação De que chegámos Aos 200 subscritores Aqui no canal Em menos de um mês Em menos de um mês O canal duplicou De subscritores Por isso Muito obrigada Continuem a partilhar Obrigada mesmo A toda a gente Que tem comentado Deixado um gosto Acredito que isso apoia muito o canal E faz com que o canal Seja mais visto Por outras pessoas A sério De fundo do coração Eu gosto mesmo disto Eu gosto de partilhar com vocês E quero que vocês tenham o vosso input Por isso deixem-nos comentários Mandem-nos no Instagram Tudo e mais alguma coisa Estou mesmo muito feliz por isso Por isso Obrigada Subscrevo Ative o sininho das notificações Deixem o vosso like Porque ajuda-me imenso a mim E ajuda a fazer crescer o canal E vemo-nos então No próximo vídeo Beijinhos Eu não consigo abrir isto Podem-me desenharar para mim Ok Nossa Senhora Haha Consegui O hold do Conseguem manter Quando nós fazemos Ora bem Eu tenho a informar A Catrice Que vão ficar Fora de stock Desta máscara de pestanas Porque eu vou comprar todas As que lhes virem Agora com a história toda Da máscara Porque Irrita-me Eu às vezes Por uma cor de lábios Que eu adoro Tipo o meu Dara Stacia Beverly Hills Que é caro Não é? Ou então Por mesmo assim Um barato tipo Da Primark Mas que eu gosto Dos meus nudos E ninguém vê E eu fico tipo Estou a desperdiçar A batom para nada Ok Isto batom sabe bem Não é para comer Daniela Comendar mais Se há coisa Eu tenho que tirar A foto após a menela E o homem está mal A cortar a ralba Amigo Vai cortar a ralba Para cá Perdi também A senhora Eu quero gravar A senhora tem piedade de nós Put your head